Na manhã da última terça-feira, um grave acidente de trânsito envolvendo dois pioneiros do município de Espigão do Oeste resultou na morte de ambos. O veículo que o casal estava capotou o próximo a uma ponte de madeira, causando o falecimento de Walter e Azira. O casal havia saído do distrito de Pacarana com destino a Cacual. Devido a demora em se comunicar com familiares, a comunidade se mobilizou e recebeu a triste notícia por meio das redes sociais. Walter e Azira eram figuras amplamente conhecidas e respeitadas na região. Familiares e amigos ficaram profundamente consternados com a notícia trágica e inesperada. A comoção na região é visível. O acidente é semelhante a um outro ocorrido recentemente na zona rural de Rolim de Moura, onde dois idosos perderam a vida. O acidente também envolveu uma ponte de madeira. As autoridades investigam as circunstâncias e razões do acidente.